Hoje, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que ela é, na verdade, ela tem uma característica mais de ensino, de estudo, do que de pregação, né? Porque, às vezes, a gente tá acostumado, num púlpito, ouvir aquela pregação mais devocional, uma aplicação mais diária pro dia-a-dia, praquilo que a gente vive e tudo mais. E é uma bênção também. Nós também precisamos ser ministrados para os dias que a gente vive aqui. Porém, o estudo que eu quero trazer hoje, ele tem uma característica mais voltada para o ensino, e ensino sobre as coisas futuras, aquilo que ainda está por vir. A aula de hoje, o estudo de hoje que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, faz parte de uma aula, que é um módulo que alguns irmãos estão estudando, que é de um curso que eu criei, um curso chamado Escatologia Revelada, que é pra quem quer conhecer a escatologia mais aprofundadamente. Então, eu criei uma forma das pessoas estudarem mais a fundo esse assunto. E eu quero compartilhar com vocês. A gente não tem um telão, um slide, mas eu vou deixar aqui virado pra vocês, só pra vocês entenderem um pouquinho. Se não der pra visualizar bem todas as informações, não tem problema. Por quê? Eu vou compartilhar com vocês, depois desse PDF, tá? Esse PDF faz parte lá do nosso curso, do nosso treinamento, mas depois eu vou compartilhar com vocês isso aqui, pra vocês poderem ver. O que eu vou ministrar pra vocês não é o todo, e sim apenas uma de dez aulas que a gente tem lá, mas porque eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do que é a Igreja do Senhor, daquilo que Deus projetou para o tempo do fim e o que está reservado para muitos. Eu não digo todos. Por quê? Porque nem todos andam nos caminhos do Senhor de uma maneira firme, em santidade, em pureza, como Deus espera. Mas sim, é pra todo aquele que quer, tá? Pra todo aquele que deseja. Então, hoje, o tema da ministração vai ser a seguinte, tá? As duas testemunhas, as sete igrejas e a marca da besta. Embora eu não vá falar tanto especificamente da marca da besta, mas eu quero falar sobre algumas coisas que acompanham a marca da besta e que elas vão ter uma correlação com as duas testemunhas e com a igreja nos últimos dias. E a gente precisa entender isso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é convidar vocês para ler a Bíblia. Como eu disse, não precisa se preocupar, porque isso eu vou deixar pra vocês, pra vocês terem as referências, não precisa anotar. Mas se quiser abrir a Bíblia, a sua Bíblia, a Palavra de Deus, pra acompanhar, pode acompanhar. Esse texto, ele se encontra em Apocalipse 11, do versículo 3 em diante. É o texto onde fala sobre as duas testemunhas, tá? A gente vai tentar entender um pouquinho do que foi revelado nesse texto nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Então, Apocalipse 11, verso 3 em diante. O texto diz assim, ó. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante de Deus, do Deus de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm o poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Todas as pragas, todas as vezes, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações, verão os seus corpos mortos por três dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram, e naquela mesma hora houve um grande teremoto. E foi a décima parte da cidade, e no teremoto foram mortos sete mil homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Amém, irmãos? Então, basicamente, eu vou tentar falar um pouquinho de tudo isso que a gente leu. É muita coisa, mas eu vou tentar fazer o resumo de tudo isso que a gente acabou de ler. O ano passado, a gente foi convidado para ministrar, acho que foi em Curitiba, né? E lá em Curitiba eu falei um pouco sobre as duas testemunhas. Porém, hoje, o que eu quero compartilhar com vocês, embora seja sobre as duas testemunhas, não é o mesmo que a gente ministrou lá. O que eu quero trazer para vocês é um outro aspecto das duas testemunhas ligado às sete igrejas e à marca da besta. Então, a primeira questão que eu quero abordar com vocês aqui é a característica das duas testemunhas. O texto que a gente acabou de ler, ele diz o seguinte para nós, ó. As duas testemunhas, elas são também duas oliveiras, ou também dois castiçais. Amém? Então, assim, ó. Eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio bíblico e a gente vai tentar progredir na revelação da palavra nessa noite. A pergunta que eu faço para vocês, no livro do Apocalipse, a Bíblia vai mostrar para nós falando sobre Jesus andando no meio de sete castiçais. Apocalipse 1, Jesus está no meio de sete castiçais. E quando você termina de ler o capítulo 1, o texto, ele vai dizer para nós algo muito interessante. Ele diz assim, ó. Apocalipse 1, versículo 12, E virei-me para ver quem falava comigo, e virando eu vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do... Homem. Essa expressão, filho do homem, fala de Jesus. e os sete castiçais. Quem são os sete castiçais? O próprio texto vai responder isso para nós. Apocalipse, no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, diz o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e os sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os sete anjos e os sete castiçais que viste são as sete... Então, primeira questão que a gente vai ver. Quem são os castiçais? São a igreja. Então, quando a gente fala do número sete, ele é um número que ele fala de plenitude, de totalidade, de completude. É como se ele abrangesse toda a igreja do Senhor, esse número sete. Porém, você percebe que nós estamos falando que o sete é a totalidade da igreja. E isso inclui nós que estamos aqui, a igreja do Senhor. porém, quando a gente continua essa leitura do livro do Apocalipse, o texto vai dizer para nós o seguinte agora, que Deus vai levantar duas testemunhas, que também vão ser chamados de dois? Então, você consegue perceber que Deus não estava falando que as testemunhas, elas são apenas duas pessoas exclusivas, como se Deus tivesse separado apenas dois homens especiais que são superiores, melhores ou diferentes de nós, réis mortais? Pelo contrário, Deus está dizendo assim, que de uma totalidade de sete, que é a plenitude da igreja, Deus estaria separando duas porções desse sete para estar testemunhando com poder nos últimos dias. E, irmãos, eu não sei para vocês, mas quando eu era criança e eu comecei a ouvir falar do Apocalipse, eu dizia, Senhor, como eu gostaria de ter o privilégio de ser uma dessas duas testemunhas. E eu dizia, mas, poxa, Deus deve ter escolhido duas pessoas, assim, que não chega nem perto de nós. Mas, de repente, a gente começa a ler a palavra, entender a revelação e entender que a palavra sempre falou de nós. Sabe, isso me empolga, eu falo para vocês, agora eu estou quase que nem um pentecostal dizendo, chega a arpear os pelos, sabe? Mas, irmãos, quando a gente fala das duas testemunhas, o que eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, é que a palavra de Deus, quando fala de duas testemunhas ou duas oliveiras, ela estava falando de uma porção da igreja, uma porção dupla da igreja que vai estar atuando nos últimos dias. Quando você olha para as duas oliveiras, Paulo vai falar, né, de uma oliveira brava que fala dos judeus e ele fala de uma, desculpa, uma oliveira brava, né, que era, que somos nós que fomos enxertados na oliveira verdadeira que fala de Cristo e do povo judeu, da onde Cristo vem. Então você vê ali as duas oliveiras, você vê dois castiçais. Está falando que uma porção do povo de Deus que é formado tanto por judeus como por gentios, ela vai estar profetizando com poder nos últimos dias. Aí a gente entra em algumas questões que não é o foco hoje. Você percebeu que Deus está dizendo que não é toda igreja que vai ter poder nos últimos dias, mas é uma porção da igreja. Porém, o foco não é esse hoje, tá? Quem sabe numa próxima vez a gente pode falar sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, em primeiro lugar, a gente começa definindo algumas coisas. Quando a gente fala de duas testemunhas, você já começa a entender e quebrar alguns paradigmas que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, né? E você começa a ver que Deus está querendo levantar a igreja do Senhor. E essa igreja a gente já vai entender ali no final o que tem a ver comigo e com vocês, tá bom? Porém, quando a gente fala desses dois castiçais, dessas duas oliveiras, a gente teria muitos textos. Inclusive, eu separei aqui, por exemplo, Zacarias. Os irmãos já devem conhecer esse texto. Aonde Zacarias, um profeta do Senhor, ele vai ser levantado em uma das várias visões que ele tem para ver revelações ligadas aos últimos dias. E ele vê também, ele vê duas oliveiras, ele vê um castiçal, um vaso de ouro, e ele diz assim que dessas duas oliveiras coriam azeite de ouro sobre esse vaso. E diz que esse azeite de ouro coria sobre dois tubos de ouro. Preste atenção, dois tubos de ouro. Você lembra dos sete castiçais, ou da menorá que era, ela tinha sete lâmpadas, sete castiçais? Você vê que ele está dizendo assim que o azeite coria sobre dois, duas dessas lâmpadas, dois desses tubos e era espalhado para sete lâmpadas. É como se as testemunhas, que são esses dois tubos de ouro, essas duas oliveiras, que estão diante do Senhor de toda a terra, eles fossem levantados nos últimos dias, ou melhor dizendo, eles serão, para despertar o restante da igreja. Inclusive, quando você olha, você tira dois castiçais, quantos sobram? Cinco. E nas outras cinco, não tem metade da igreja que está sendo elogiada, tenho visto a tua perseverança, a tua fé, a tua fidelidade, o teu amor, mas não tem a outra metade que está sendo dita assim, tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, tenho contra ti que está vivendo de aparência, tem aparência de vivo, mas está morto. E isso, perceberam? O que Deus está mostrando? Que tem, dentro das outras cinco, tem cinco virgens, Nécias e cinco prudentes. Você vê as dez virgens, e as outras duas, que são irrepreensíveis, são o quê? São aquela voz que vai despertar as dez virgens, lá na parábola das dez virgens. Perceberam? Então, você começa a ver a revelação de Deus, a progressão da revelação de Deus, quando todas as pecinhas do quebra-cabeça começam a se encaixar. Só que isso vai mostrar muita coisa. Vocês lembram do título da mensagem? Duas testemunhas, sete igrejas, marca da besta. Tudo isso está interligado, as coisas não acontecem separadas. Então, nós vamos começar a perceber algumas coisas. Primeiro, irmãos, o azeite de ouro, ele vai ter que verter sobre a vida dessas duas testemunhas. E a Bíblia diz que essas duas testemunhas são pessoas que estão diante do Deus da Terra, diante desse Deus todo poderoso. A questão que a gente pode começar aqui no meio de um ensino é meditar. A gente anda diante da presença de Deus? A gente se coloca, a gente está diante do Senhor? Ou será que ele olha para algumas pessoas e vai dizer para nós como igreja, olha, tem aparência de vivo, mas está morto, abandonou o primeiro amor, se acha rico, mas é pobre, é miserável, cego. Em qual dessas igrejas será que a gente se encaixa se a gente fosse fazer uma análise hoje? Porque, lembra, Deus quer levantar testemunhas com poder para fazer coisas que Moisés e Elias fizeram nos seus dias em que profetizaram, no mesmo espírito de Moisés, no mesmo espírito, na mesma unção, vertendo azeite de ouro. Mas a questão é em que igreja será que a gente se encaixa se a gente fosse fazer uma análise hoje? Então, quando a gente continua lendo, nós vamos perceber algumas questões que eu separei para vocês aqui. Até aqui, eu acredito que os textos, eles vão ficando claros para nós. Nós temos aqui dois ungidos que fazem parte das sete igrejas, revelam uma porção. Quando você vai olhar para as sete igrejas, a pergunta que eu faço para vocês é quem são esses dois ungidos, essas duas oliveiras ou esses dois castiçais que a Bíblia vai chamar de duas testemunhas? Quem são eles, irmãos? Eu vou dizer para vocês, provavelmente vocês já sabem, diz principalmente quem tem acompanhado, mas quando você olha para as sete igrejas, você vai ver que apenas duas dessas igrejas estão irrepreensíveis. apenas duas não receberam repreensão quando Jesus está, vamos dizer assim, por meio das suas repreensões, ele está limpando esse castiçal para poder acendê-lo de novo. Então, duas não recebem repreensões. Quem são essas duas? Esmirna e Filadélfia. Perceberam? Existem muitas coisas aqui que eu estou falando talvez seja só uma repetição, mas para quem não conhece, isso vai somar o entendimento. se você olhar, existem muitos paralelos, como por exemplo, essa primeira que é Esmirna e Filadélfia, você vai ver elas estão na mesma haste. Vocês veem o mesmo tubo de ouro correndo sobre elas. Em uma, você vai ver no capítulo 2,10, você vai ver sendo dito ali que eles vão passar por uma tribulação de dez dias, vão ser presos e mortos. No outro, no capítulo 3,10, olha, 2,10, 3,10, você tem aquela revelação falando que Deus tem posto uma porta aberta, que eles serão livres da hora da tentação e tudo mais. Então, Deus está mostrando aqui figuras de duas testemunhas. Uma está falando que muitos vão ser mortos, perseguidos e mortos, presos. Lembra de Moisés, figura das duas testemunhas, moreu antes de entrar na terra prometida? Aí você vai para a outra, você tem uma figura de Elias, permaneceu vivo até o tempo do fim, foi livre da hora da provação para participar de um arebatamento. Então, você tem aqui figuras da igreja, que essas figuras são tremendas, todas elas apontam para a igreja no tempo do fim. Você vai ver espalhado nessas sete igrejas figuras, como por exemplo, Balaão, um falso profeta. A Bíblia não fala em Apocalipse 13 de uma besta que é chamada de falso profeta? Esse Balaão não viveu nos dias de Moisés, uma das duas testemunhas? Aí você vai para outra igreja, vai falar de Jezabel, uma profetisa que também conduzia o povo à imoralidade sexual, ou seja, uma espécie de uma prostituta nesse sentido, uma meretriz, fazia com que o povo adorasse ídolos e comesse comida sacrificada aos ídolos. Você vê Jezabel nos dias de Elias. Elias não é uma das duas testemunhas? Jezabel, uma meretriz, uma profetisa, não é uma figura da grande Babilônia que está montada sobre a besta? Então você vê todas essas figuras acontecendo em paralelo às sete igrejas. Então aqui, vale a gente começar a mostrar que não existe um arebatamento onde diz que a igreja é tirada, que a igreja não está aqui, porque você vê Deus deixando incutido a mensagem nas sete igrejas dizendo, olha, vocês vão presenciar todas essas coisas. As duas testemunhas estão no meio das sete igrejas, o falso profeta, a grande meretriz. Se você olhar na igreja que está na cana central te atira, é dito assim, se não se arrepender, farei que caiam em grande tribulação. Por quê? Embora o período de tribulação seja sete anos, você vai ver que a grande tribulação é da metade em diante. A Bíblia não diz que o anticristo terá poder durante quarenta e dois meses, mesmo que três anos e meio? Não diz que as duas testemunhas profetizam mil e zentos e sessenta dias e depois ficam mortas durante três dias e meio, ou seja, profeticamente, três anos e meio? A metade de sete anos? Então você começa a ver que, irmãos, tem muita revelação. O que eu estou fazendo aqui é pincelar um pouquinho de cada uma delas. Mas quando a gente consegue ter essa primeira compreensão, essa primeira camada de revelação, eu acho que agora a gente começa a entender. Em primeiro lugar, provavelmente vocês vão perceber depois quando eu compartilhar com vocês esse PDF, que faz parte lá do nosso curso Escatologia Revelada. eu separei o texto que a gente leu nessa noite em três partes, em três porções. Na primeira, falando de quem eram as duas testemunhas, dois castiçais, duas oliveiras, estão diante do Senhor de toda a Terra. Que foi essa breve introdução que eu acabei de compartilhar com vocês. Mas, nós temos mais duas porções que é o que a gente vai entrar agora nessas questões. a segunda porção que eu li com vocês era a seguinte, também lá no capítulo 11, porém do versículo 7 em diante, que dizia assim, a segunda porção. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra e vencerá e as matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão os seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros e os que habitam na Terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a Terra. Vocês perceberam que a primeira porção dizia o seguinte, que as duas testemunhas, elas estariam profetizando com poder durante quanto tempo? Mil? Duzentos e sessenta dias. Quando você divide por períodos de trinta dias, que é o calendário lunar, você tem três anos e meio ou quarenta e dois meses ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Você tem as mesmas expressões apresentadas de forma diferente na Bíblia, mas é o mesmo período. Então, quando você pega, por exemplo, Daniel profetizando as setenta semanas, ele diz assim, que haveria um período de uma última semana profética. Uma semana tem sete dias, né? sete dias, o equivalente profeticamente a sete anos. Se você dividir, o profeta Daniel, ele diz assim que no meio da semana, ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Quando ele fala que é no meio da semana, é como se ele estivesse dizendo, são sete anos, ele está dizendo, então pega esse sete, divide no meio, você tem o quê? Dois períodos de três anos e meio. Se você pegar os sete castiçais, não são sete, você divide e não tem uma haste central no meio, é a mesma configuração. Então, quando você olha para esse período, é como se Deus estivesse dizendo, os primeiros três anos e meio, que é 1260 dias, elas testemunharão com poder, elas farão prodígios, sinais, vão fazer fogo descer do céu, vão fazer parar de chover, vão fazer quantas pragas quiserem, vão transformar água em sangue, a sua palavra vai ser como fogo que sai da sua boca, diz que as pessoas serão mortas, e isso é bíblico, irmãos, em tempo de avivamento, também é tempo de juízo. Você vê que quando a igreja começou, era como se fosse um castiçal aceso, e a Bíblia mostra que quando as pessoas vinham em um ambiente de unção, as pessoas moriam, quando brincavam com as coisas de Deus. você tem Ananias, você tem Safira, você tem Herodes, que não deu glória a Deus. No Velho Testamento, você vê as pessoas apresentando fogo estranho e sendo consumidos, porque em tempo de avivamento, também é tempo de juízo. E assim como a igreja que foi acesa no início, você lembra a figura dos castiçais? Era aceso de manhã e de tarde. Assim como a igreja foi acesa no início, e você vê a igreja no fogo de Deus, no fogo do Espírito Santo, na unção de Deus, vertendo aquele azeite de ouro. Você vê que esse fogo que vai se apagando, ele vai voltar a ser aceso. As repreensões de Jesus têm esse propósito, limpar para acender. Você começa a perceber que a Bíblia, como ela fala de uma apostasia, de um esfriamento, de uma falta de amor, ela também fala de um avivamento, de pessoas que vão ser ungidas no tempo do fim. mas questões, irmão, que a gente vai tratar aqui agora é a seguinte, se a primeira porção que a gente leu diz que durante três anos e meio a igreja vai ser, vamos dizer assim, imparável, imparável. Nos próximos três anos e meio, o que o texto que a gente acabou de ler diz? Quando acabarem o seu testemunho, quando acabarem, ou seja, você percebeu que o testemunho das duas testemunhas, olha a redundância, o testemunho das duas testemunhas, ele insera na metade da semana? Não é que eles não vão continuar falando e tudo mais, mas você vai ver nos profetas isso. A Bíblia vai dizer lá nos profetas que as pessoas elas terão fome e sede da palavra, elas correrão de um lado ao outro, cruzando o mar e não encontrarão, porque não há quem pregue. Vocês acham que o profeta estava falando de que período quando ele fala de fome e sede? As pessoas muitas vezes na igreja acham bonito dizer, Senhor, como eu tenho fome e sede de Ti? Mas fome e sede na verdade na palavra de Deus não é algo bonito. Fome e sede fala de quem está passando necessidade, de quem não tem a presença de Deus, de quem por algum motivo não está tendo comunhão com Deus. Mas a questão aqui é, irmãos, você vê que quando chegar na metade da semana, agora é como se mudasse essa chave. O texto diz assim, que a besta que sobe do abismo, ela fará guerra contra os santos e vencerá. Aí eu vou perguntar para vocês algo. Você percebeu que esse texto aparece nos profetas? Eu estava lendo essa semana e eu disse, nossa, olha quanta coisa linda que a gente vai conectando com a palavra de Deus, os links de conexão que a gente vai encontrando. A gente pode ler a Bíblia todo dia e cada dia a gente descobre um link de conexão novo. Quando você lê o profeta Daniel, deixa eu ver, eu vou separar um texto aqui para vocês. Vocês já vão ver. Primeiro, o texto diz assim, que quando elas acabarem o seu testemunho, o texto diz assim, que a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas. Pergunta que eu faço, aonde que vocês veem a Bíblia falando que uma besta sairá do abismo? Quem lembra disso? No toque de uma das trombetas. A Bíblia vai dizer lá no toque da quinta trombeta. É como se a primeira, segunda, terceira e a quarta, a quarta é bem nessa virada de três anos e meio. É como se essas quatro trombetas elas tocassem na primeira metade da semana. Quando você está na quarta, vai virar metade da semana que vai começar a quinta trombeta, você tem aqui uma conexão apontando para o anticristo, para o surgimento daquilo que Paulo vai dizer, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Os profetas vão dizer aquele que trama o mal contra o Senhor, o chifre pequeno que se engrandece. Você tem muitas coisas falando na Bíblia acerca desse personagem. E você vai ver, quando a gente lê acerca das duas testemunhas, e desse tempo, o texto da quinta trombeta dizendo assim, Apocalipse 9, E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu à terra e foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. E ele diz, ele abriu o poço do abismo. E o que que sai ali do poço do abismo? Sai o que? A Bíblia começa falando de, a Bíblia começa falando para nós que saem gafanhotos, cabelo de mulher, rosto de homem, coroa, cauda de escorpião, vão estar dando picadas sobre as pessoas. Ele está narando coisas que estão saindo, saindo desse abismo. Mas, porém, o texto, quando você continua lendo, ele vai dizer assim para nós, no versículo 11, Apocalipse 9, 11. E esses gafanhotos, eles tinham sobre si um rei, que é o anjo do abismo. Perceberam que vai sair algo do abismo quando essa estrela que está caindo sobre a terra vai abrir o abismo? Cronologicamente, a gente poderia associar isso a Apocalipse 12. A Bíblia diz que o dragão, ele tenta ascender ao céu, ele vai tentar fazer guerra, ele vai ser expulso do céu. Quando ele cai à terra, isso é no meio da semana que ele está sendo expulso do céu. Ele cai à terra, quando ele cai, ele vai abrir o abismo e algo que está lá dentro vai sair. E esse algo, esse rei que vai ser acompanhado dessas legiões, que eu vou resumir aqui chamando de demônios. Vou colocar dessa forma, tá? Esse rei de gafanhotos, a Bíblia diz, se eu não me engano, no Velho Testamento que gafanhotos não tem reis, quando fala do bichinho, do animal. Mas aqui a gente vê que não está falando do bichinho, ele está falando de demônios, coisas que estão subindo do abismo. Você começa a perceber que é justamente tudo se encaixando. Satanás é expulso do céu, ele desce a terra no meio da semana, ele abre o abismo, quando ele abre o abismo, sobe do abismo, isso que é chamado de o rei, o anjo do abismo, o rei dessa nuvem de gafanhotos. E olha como é interessante quando a gente começa a ver, não é justamente no meio da semana que as duas testemunhas terminaram o seu tempo de profetizar? e a Bíblia não está dizendo que aquele que sai do abismo agora vai começar a fazer guerra contra eles? É como se a gente olhasse e aqui, sei lá, a minha cabeça, se vocês pudessem ver, ela está mais ou menos que nem aquelas conexões neurais, assim, com um monte de fiozinhos se encostando, sabe? E se conectando, porque você começa a ver muitas coisas se encaixarem. Quando você começa a exercitar sua mente nas profecias, você começa a ver como Deus vai fazendo essas conexões dentro de você. Então você começa a ver muitos textos, você vê uma das bestas tinha uma cabeça que foi ferida mortalmente e ela volta à vida, esse vai ser o oitavo rei, ou seja, vai ser o anticristo, ou vai ser o homem do pecado, filho da perdição, chifre pequeno. É como se, vamos dizer assim, a gente sempre fala da obra e da anteobra, como se tudo que Deus fez, o anticristo tentasse imitar, o diabo tentasse imitar. É como se tudo que Deus faz, o diabo dissesse, eu vou tentar ser igual a Deus. Então, assim como Deus envia Jesus, o Cristo, Satanás, o dragão, ele vai enviar o anticristo. Assim como Deus, ele está formando uma noiva para o seu filho, Satanás, por meio do anticristo, da besta, vai estar formando uma meretriz, o oposto. Vocês conseguem perceber? assim como Deus está selando um povo na testa, marcando um povo, Satanás vai estar impondo a marca da... Vocês conseguem perceber como é, é como se fosse uma obra e uma anteobra, é como se tudo que Deus faz, Satanás está tentando imitar? A Bíblia não dizia que Deus tem o seu povo, que faz descer fogo do céu. Satanás não vai levantar um falso profeta que diz que vai enganar muitos, fazendo até fogo descer do céu. Então você vê que quando Cristo veio, fez inúmeros milagres. A Bíblia diz que a besta vai ter poder para enganar as pessoas por meio do poder de Satanás. O dragão vai dar o seu poder à besta. Então você vê todos esses paralelos. Assim como Cristo, e aqui é um comentário meu, é algo que eu ainda venho analisando no meu coração, assim como Cristo, ele mora e ressuscita, você vê que é como se Satanás tentasse imitar e ele vai tentar trazer alguém à vida de volta. E esse será o anticristo. Não necessariamente talvez uma pessoa, talvez um reino, não sei. Isso é um assunto para outro dia. Hoje é especulação. Mas o que você começa a perceber é que na palavra de Deus você começa a ver essas coisas acontecendo. E tudo isso está conectado com o meio dessa semana de Daniel, onde a Bíblia vai falar que o príncipe que virá, ele vai profanar, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. E quando a gente fala de sacrifício aqui, irmãos, entra uma questão naquela pergunta, pô, será que o povo judeu vai construir um templo que ele vai se assentar lá, que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício lá de um cordeirinho que está sendo morto, de um bezeiro que está sendo morto? Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu não sei. Pode ser que eles façam. A gente sabe que politicamente eles não têm essa intenção, mas os religiosos eles sonham com isso. Pode ser que eles façam? Pode ser. Mas a questão é, profeticamente, olhando para a palavra de Deus, será que é com esse tipo de profanação que Deus está preocupado? A Bíblia não diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que aquilo que sai dos nossos lábios são como um incenso diante do Senhor? Apocalipse vai tratar disso, irmãos. Eu até às vezes não entendo como que as pessoas tentam voltar atrás quando o próprio Apocalipse já está revelando que o incenso são a oração dos santos, que os sacrifícios são aquilo que a gente apresenta, a libação, o nosso corpo e tudo mais. Mas, o texto, ele continua falando para nós. Diz assim, que quando as duas testemunhas inserarem a sua profecia, o seu tempo de profetizar, a besta que sobe do abismo fará guerra contra os santos e as vencerá. Nós já percebemos que essa besta provavelmente ela está subindo justamente nessa mudança da quarta para a quinta trombeta, nessa mudança do terceiro ano, três anos e meio para o quarto, quinto ano. Você vê que é justamente, não exatamente cronologicamente falando, mas assim, é aproximadamente nessa transição. E a gente consegue ver todas essas coisas acontecendo. porém, aqui vem um acréscimo que a gente vai ver como isso é interessante, irmãos. O texto, ele diz para nós assim, quando elas terminarem a sua profecia, a besta que sobe do abismo, fará guerra contra quem? Contra os... Você percebeu que está no plural isso aqui, irmãos? Ele não está dizendo assim, a besta fará guerra contra as duas testemunhas e as matará e elas ficarão expostas na praça da grande cidade. Você percebeu que ele está falando os santos? Porque as duas testemunhas não são só dois homens, está falando da igreja. E isso vai ficar claro, porque as pessoas podem dizer, não, mas duas testemunhas também está no plural, são dois homens, são duas. Então, podia ser esses dois santos. Mas não, isso está nos profetas. Quando a gente lê o profeta Daniel, eu vou botar aqui, e isso vocês vão poder ver depois. Quando você lê o profeta Daniel, capítulo 7, Daniel está falando sobre a visão dos quatro animais teríveis, do quarto animal, vai dizer assim que saem dez chifres, do meio dos dez chifres se levanta um, que é chamado de um chifre, e o texto vai dizer assim para nós, olha só que lindo isso, irmãos. Daniel 7, 21, e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os? Não é o mesmo que está lá em Apocalipse nas duas testemunhas? Quando elas terminarem de profetizar a besta que sobe do abismo. Quem que é a besta que sobe do abismo? O chifre pequeno. Fará guerra contra os? E aí eu pergunto para vocês, aqui Daniel estava se referindo ou se limitando apenas dois indivíduos ou ele estava falando de todo o povo de Daniel? Perceberam? E o povo de Daniel aqui não está falando só de um povo da carne, mas ele está falando de todos aqueles que são tementes a Deus, que têm uma aliança com Deus, o povo santo de Deus. Vocês conseguem entender? Deus estava mostrando isso para nós. O chifre pequeno é a mesma besta que sobe do abismo. É o mesmo personagem que vai fazer guerra contra as duas testemunhas. As duas testemunhas são os mesmos que Daniel está chamando, o povo santo do Senhor. Aquele a quem a Bíblia vai dizer assim em seguida. Olha só. Daniel 7, 21. Agora olha o versículo 25. E ele, o chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso está lá em Apocalipse 13. A besta vai falar palavras arrogantes. Ele destruirá os santos do Altíssimo. Não é só dois homens. É o povo. É a igreja do Senhor. Ele destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará e mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues na sua mão por quanto? Um tempo. Tempos. E metade de um tempo. Não é três anos e meio? Então, olha só que lindo. Eles profetizaram durante 1260 dias. A primeira metade da semana. Agora, na segunda metade, eles estarão sendo perseguidos e... Só que um tempo, tempo e metade de um tempo não é o mesmo que três dias e meio? Profeticamente falando, não é o que ele está dizendo aqui? que as duas testemunhas ficariam expostas durante três dias e meio? Três anos e meio. Olha quanta coisa linda, irmãos. E vocês começam a perceber que esse jogo de palavras é justamente para quem está atento perceber. Ele diz, a besta que sobe do abismo perseguirá fará guerra contra os santos. Aí ele diz, as duas testemunhas ficarão expostas, mortas, durante três dias e meio. As pessoas vão dizer, é coisa diferente. ele vai perseguir os santos, está falando de muita gente. As duas testemunhas serão expostas durante três anos e meio. É só dois personagens. Não. É a mesma coisa, só foi mudando as palavras. Quem está atento começa a conectar essas coisas. Então, ele diz assim, isso ainda em Daniel, eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio. Isso fala da vinda de Jesus, fala da vinda do trono de Deus. Ele vai dizer assim, o juízo será estabelecido e será destruído, desfeito até o fim. E o reino e o domínio e a majestade do reino desde todo o céu serão dados ao povo dos santos. será dado só as duas testemunhas? Não. Quando fala santos, eu volto a enfatizar, porque lá nas duas testemunhas o texto está dizendo que a besta que sobe do abismo perseguirá os santos e não fala só de duas pessoas. Estou enfatizando isso não só para os irmãos que às vezes já têm a mente exercitada, mas para que pessoas que vão ouvir isso possam entender com clareza. Então o texto diz assim, e os santos do Altíssimo, eles vão receber esse reino que é um reino eterno, um domínio que não passará. Entenderam? As duas testemunhas aqui não está falando só de duas pessoas, está falando dos santos que vão profetizar com poder, mas também vão ser perseguidos e mortos. Muitos, a Bíblia não fala de todos, ela diz que é muitos, muitos serão perseguidos. Uns vão morrer e vão ressuscitar primeiro, outros vão permanecer vivos e logo em seguida serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. esse é o conceito, irmãos. Agora, se a gente começa a compreender isso que eu mostrei para vocês, primeira parte, o tempo de profetizar e que está falando não apenas de duas pessoas, mas de uma porção dobrada da igreja que vai estar profetizando nos últimos dias. A gente consegue entender essa segunda parte onde você vê que nessa segunda parte mostra que é um tempo de perseguição. É como se fosse a segunda metade da semana de Daniel. Agora, o texto que eu li com vocês, ele vai falar da terceira e última parte que era o que eu queria mostrar para vocês agora. O texto que a gente leu lá no início, ele dizia assim, eu vou voltar lá só para poder ler para vocês. O texto dizia assim, a terceira porção, Apocalipse 11, versículo 11, diz assim, e depois daqueles três dias e meio, ou seja, passou mil duzentos e sessenta dias de profecia, passou três dias e meio, que é a outra metade da semana, onde eles estão sendo perseguidos e mortos, mortos, né? Agora o texto vai dizer, depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu um grande teremoto sobre os que viram, desculpa, um grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subim aqui e subiram ao céu numa grande nuvem e os seus inimigos viram e naquela mesma hora houve um grande teremoto. Vou ler somente até aqui. Perceberam, irmãos, o que está acontecendo aqui? Olha só, nós temos sete anos, uma semana, durante três anos e meio, mil duzentos e sessenta dias, profetizam com poder. Durante três dias e meio, que é mais metade da semana, eles estão sendo perseguidos e mortos. No final, depois desses três dias e meio, o texto está dizendo assim, que um Espírito de vida vindo da parte de Deus entrou neles. Aonde que isso aparece? Eu poderia explicar para vocês, mas a pergunta é, aonde que isso aparece na Bíblia, não apenas aqui em Apocalipse, mas nos profetas? Aonde que isso aparece, irmãos? Vale dos Ossos Secos. Isso é lindo demais, irmãos. Eu separei aqui esse texto para vocês, só para mostrar para vocês isso. Lá no Vale dos Ossos Secos, Deus levanta um profeta, chamado de Ezequiel. Mas vocês perceberam que Deus, carinhosamente, profeticamente, dá um título para esse profeta. Deus vai chamar esse profeta de quê? de filho do homem. Não é a mesma expressão que ele está usando para falar de Jesus? Entenderam? E ele vai dizer, filho do homem, profetiza para esse vale de Ossos Secos. Ele está dizendo assim, manda que um sopro entre sobre eles. E aí os ossos começam a se juntar. Aquele filho do homem vai dar a ordem. Ele diz assim, que o sopro entre. Agora a palavra que eu vou usar para vocês aqui é, a palavra sopro, vento, significa o quê? Espírito. Perceberam que quando a gente lê ali as duas testemunhas que diz assim, um Espírito de Deus entrou neles, é o mesmo que está no vale de Ossos Secos, o sopro de Deus, o Espírito de Deus entrou sobre eles e aquele vale de Ossos Secos começa a sair das suas sepulturas. Se você continua lendo mais abaixo, ele vai dizer isso, começa a sair das suas sepulturas. e ele começa a se juntar carne com carne, crescer tendões e no final diz assim, tornou-se um grande exército. Irmãos, o que é isso, irmãos? Olha só, eu vou ler para vocês esse texto, embora talvez você conheça, talvez quem está em casa ainda não, quem vai ver isso depois, quem vai ouvir. esse texto, ele vai dizer assim, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, ele diz assim, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que eles vivam, ressurreição dos mortos. Aí ele diz, e profetizei como me deu a ordem, é como se Deus estivesse dizendo, vai, vai que agora chegou a hora de ressuscitar o meu povo, de mandar eles sair do mundo dos mortos, de abrir as portas do inferno, chegou a hora do povo de Deus, né, ressuscitar, irmãos. É isso que está acontecendo, o filho do homem aqui é uma figura do próprio Cristo recebendo a ordem do Pai. Não é isso que está lá no texto do arrebatamento, Paulo vai dizer assim, irmãos, consolem-se com essas palavras, ele diz, dada a ordem, quem que dá a ordem? O próprio Deus. O soar da trombeta de Deus, né, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos ressuscitam primeiro e depois nós seremos arebatados. Ele não está dizendo assim, como se Deus deu a ordem, o filho vai descer e agora ele vai dizer, agora, aqueles ossos secos, ele diz assim, entre em vocês o espírito de vida. E eles? Só que, quando Deus começa a contar essa história, lá nos profetas ainda, Deus agora vai trazer a realidade de uma sombra que ele já tinha deixado no passado. A realidade, ele está falando das duas testemunhas. Só que Deus trabalha com camadas de revelação e através das duas testemunhas, Deus está mostrando quem? Os santos que foram perseguidos pela besta, pelo chifre pequeno, por aquele que sobe do abismo. Ele está mostrando os santos ressuscitando. E você vai perceber que, olha só, irmãos, Deus usou várias figuras de linguagem. Eu poderia aqui usar para vocês outras. Deus falou de duas testemunhas, mas não fala só de duas testemunhas, falou dos santos, mas não são só os santos. Você vê que Deus usou figuras como, por exemplo, os 144 mil que vão estar de pé no Monte Sião. Ele usa uma outra figura dizendo assim, ah, uma grande multidão incontável. Essa grande multidão está aqui no Vale dos Ossos Secos, uma grande multidão, um grande exército. Essa grande multidão de branco está lá com palmas nas mãos e a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, aqueles que participaram da primeira ressurreição. E aqui, irmãos, começam a aparecer algumas coisas, porque ele vai dizer assim, deixa eu até ver se é o próximo texto. Aqui a gente começa a conectar com o final. Quando eu digo final, ainda tem meia hora, uma hora pela frente, mas estamos se encaminhando para o final, tá bom, irmãos? É mais ou menos que nem pregador pentecostal. E eu falo isso brincando, irmãos, não porque eu tenha nada contra pregador pentecostal, pelo contrário, eu cresci e frequento até hoje igreja pentecostal, tá? Mas quando a gente se levanta assim e diz, irmãos, vamos se colocar de pé porque está no final, ainda fala mais meia hora com o povo de pé, então, é propaganda enganosa. Mas a questão aqui, irmãos, é a seguinte, se você conseguiu entender tudo isso que a gente conversou hoje sobre a palavra de Deus, você vai começar a ver como tudo isso também está conectado não só com a besta que sobe do abismo e que vai começar a perseguir os santos e matar, como isso está completamente alinhado com o tempo da marca da besta. E você vai ver como isso está conectado com as duas igrejas que são duas testemunhas que a gente vai falar agora e esse é o último tópico, então, da nossa ministração. O texto das duas, da marca da besta que vai falar de duas bestas que surge é Apocalipse 13, mas numa parte específica, e eu vou ler só o trechinho que eu vou comentar com vocês hoje, ele vai dizer assim, Apocalipse 13, versículo 16. Essa besta que vai ter o poder do dragão, que vai fazer fogo descer do céu, que vai enganar muitos, que vai fazer uma imagem da besta, inclusive eu vou falar sobre essa imagem, eu falei sexta-feira no canal, eu vou falar segunda-feira, e lá no nosso curso a gente vai ter umas dez aulas esse mês falando sobre a marca da besta, é o módulo desse mês, a gente fala sobre isso, essa besta quando ela vier, no versículo 16 vai dizer assim, ela faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livros e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, se você continuar lendo, ele vai falar 666, número de um homem, mas a questão aqui é, vocês perceberam que uma das coisas que acompanham, lá no curso eu listei 12 coisas que vão acompanhar a marca da besta, mas uma das coisas que acompanha é, o texto diz, elas não poderão comprar ou, então significa que o período da grande tribulação é um período que também para aqueles que não fizerem parte do sistema da besta serão tempos difíceis, perceberam? Você não vai ter, não vai poder comprar e vender, né? E isso fala de comércio, irmãos. A gente poderia resumir das mais diversas formas, eu listei lá no nosso curso Escatologia Revelada no módulo, acho que umas 30 marcas da besta que já surgiram até os dias de hoje, algumas eu creio que fazem sentido e que talvez até estarão ligadas a marca da besta que surgirá nesse período. Algumas eu acho que é aquela questão do tipo, bola fora, do tipo, erô, sabe? Mas, a questão aqui é, quando a gente fala de comprar e vender, isso sempre está associado ao quê? A comércio. Entendeu? A comércio. Jesus, ele diz assim que a vinda dele seria como nos dias de? As pessoas estariam comprando e? Perceberam? Ela diz, Jesus continua falando, ele diz, a vinda do filho do homem, olha a expressão, filho do homem, vai ser como nos dias de? Ló. Ele diz, compravam e vendiam. Ele diz, e aí ele usa não só a expressão comiam e vendiam, mas ele diz, compravam, vendiam, edificavam construções. Percebeu? Ele está falando, vai ter pessoas que na vinda do Senhor se venderam a marca da besta para poder continuar vivendo a sua vida no meio desse sistema. E olha só como é interessante, irmãos, porque quando a gente fala de marca da besta, a gente já entendeu que das sete igrejas, duas testemunhas são dois castiçais, eu até tentei destacar aqui com uma chaminha um pouquinho maior, porém, a questão é, vocês já perceberam a mensagem dita a essas duas igrejas? Por quê? Se as duas igrejas são as duas testemunhas, são as que estão irrepreensíveis, a gente tem que dar uma atenção para essas duas igrejas e tentar entender o que Deus está falando através delas. O que elas vão estar passando? Porque o texto diz elas vão estar sendo perseguidas e mortas. O que vai levar elas a tudo isso? Vamos entender só? Aqui a gente, como eu disse, não vou falar de final porque senão o pessoal se empolga e diz glória a Deus, está chegando o final. Não vou falar de final de novo porque senão... Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é, olha só, quando a gente olha para a primeira igreja daquelas que a gente chama de as duas testemunhas, Esmirna, olha o que o texto vai dizer para nós, olha, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Olha a promessa que Deus está dizendo, Ele está dizendo, quem está falando com vocês é aquele que já passou pela morte, mas que hoje está. É uma mensagem, irmãos, que Deus está dizendo assim, se vocês forem passar por isso e vocês vão, no decorrer dessa leitura, Ele diz, tenha em mente, eu mori e eu ressuscitei. E Paulo já explicava isso, Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo moreu e ressuscitou e na sua vinda aqueles que moreram também ressuscitarão. Quando Jesus fala isso, Ele está fazendo com que as pessoas trouxessem à sua mente as promessas de ressurreição. Então Ele diz para essa igreja, Ele se apresenta dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu fui morto, eu revivi. Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, porque as duas testemunhas passam pela grande. Aí Ele diz, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Por quê? Período de grande tribulação, quem não coloca a marca da besta? Pobreza, irmãos. Vai ser pobre no sentido de que vai viver da dependência do Senhor. Eu vou dizer assim, você precisa estocar alimento, você precisa fazer um monte de coisa, eu vou dizer para vocês, olhem para as duas testemunhas que a gente tem como figura, Moisés e Elias. Deus não deixou eles aí por nada. Eu estava pensando exatamente em Elias, né? O corvo, um animal, carnívoro, levava carne para ele. Isso aí. Nós temos assim, vou fazer um breve comentário, vou entrar nessa janela, não era isso, mas vamos lá, né? Quem me dá cinco minutos aí, irmãos? Se a gente começar a somar, tem cinco, tem dez, só dez, os outros não ergueram a mão, né? Mas enfim, então olha só, irmãos, quando a gente continua olhando, você vai ver assim, a Bíblia diz que nos dias de Moisés ele andou um período de quarenta anos no deserto e Deus sustentava mandando pão do céu. Entenderam? Quando a igreja está no deserto, Apocalipse 12 diz que ela é conduzida, a mulher é conduzida para o deserto, para um lugar que Deus havia preparado para ali sustentar. Você não precisa estocar alimento, que você precisa exercitar a sua fé e aprender a confiar no Senhor. A providência virá do Senhor. Quando você olha para Elias, o irmão citou, tem uma porção que diz assim que os corvos vinham e lhe traziam pão, lhe traziam carne, ele estava à beira de um riacho. Até ouvi uma explicação algum tempo atrás que a palavra traduzida ali por corvos, ela podia se referir a ave ou ao árabes, isso, né? Os povos beduínos ali que andavam na região do deserto, como se os próprios beduínos quando passassem deixavam pão para o profeta. Mas independente, irmãos, se é um animal que Deus vai usar para trazer ou se são outras pessoas, porque quando você olha lá para... Aqui, ó, falei, ó, minha cabeça está fazendo as conexões aqui, tá? Vocês não veem, é um negócio espiritual aqui. Quando você olha para Mateus 24, Jesus está falando da vinda. Mateus 25, ele não diz, quando o Senhor vier na glória do seu Pai, Jesus vir na glória do seu Pai, ele vai reunir as nações. Aí, a gente fala sobre isso lá no canal, eu e o Israel, a gente tem várias camadas de revelação nesse texto, mas uma delas que a gente fala, ele não está dizendo assim para as nações, olha, que ele vai botar uns à direita e aí a pessoa vai dizer assim, por que eu estou aqui, né? Ele diz, não, vim de bendito do meu Pai. Ele diz, porque quando eu tive fome e me desse de comer, aí os outros, afastai-vos de mim, ele diz, porque quando eu tive fome vocês não me deram, quando me viram com sede e não me deram de beber, quando eu estive nu vocês não me vestiram. Uma das interpretações é, isso não está falando da grande tribulação, quando muitas nações ou povos ou pessoas que ainda não são igreja, não se converteram, mas elas vão socorrer a igreja, caberia muito bem a ideia dos beduínos de árabes ali, né? Aqueles que muitos traduzem por corvos ou pessoas, não importa, mas a Bíblia está dizendo que Deus preparou a provisão para as pessoas que confiarem nele nesse tempo. Entenderam? Se não for, se forem corvos, mais adiante a Bíblia diz que Elias foi para a viúva de Serepta, uma gentílica, uma estrangeira, e Deus, ele vai sustentar Elias por meio da vida daquela viúva, tá? Por meio de outra pessoa. Mas até a viúva também teve que viver um milagre sobrenatural, que era a botija multiplicar ali e não acabar. Então, você percebe que Deus pode usar um animal, Deus pode usar uma pessoa, mas no final das contas o negócio é sobrenatural. Na grande tribulação as pessoas vão viver a providência de Deus. Entenderam? É a providência de Deus. Só que, voltando agora para o nosso texto, fecha aspas e agora volta para o texto. O texto diz assim, Esmirna, conheça as tuas obras, a tribulação, a pobreza, mas tu és rico. Por quê? Porque não está falando das riquezas desse mundo. Para a última igreja, ele vai dizer, vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Vocês acham que têm as melhores roupas, mas vocês são nus, porque Deus estava olhando o espiritual. Esses vão ter vestes brancas, aqueles estão nus diante do Senhor. Perceberam? Então, ele vai dizer assim, que ele conhece a blasfêmia dos que se dizem judeu e que não são, mas que são sinagoga de Satanás, nada temas das coisas que has de padecer, ele diz. Por quê? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Aí, ele diz assim, para que sejais tentado. Aqui, eu quero fazer um comentário. o diabo podia, por meio do anticristo, sair matando tudo que é crente. Não fala mais. Mata. Mas tu vai perceber que a primeira estratégia de Satanás não é matar. Por quê? Quando ele mata, ele perde. Eu acho que ele aprendeu isso lá na cruz. Quando ele matou Jesus, sabe? Diz que o melhor sábio é aquele que aprende com os próprios erros, né? Não sei se é isso, mas estou só criando uma piada aqui, irmãos. Mas a questão é, ele não vai tentar matar a igreja de primeiro. A ideia é tentar perverter o povo da aliança. Está lá em Daniel. Ele vai tentar perverter o povo da aliança. Porque quando ele mata, ele perde. Mas a ideia dele é prender, é tentar perverter. Quando ele não consegue, ele vai matar. Porque se ele perdeu aqui, isso serve como exemplo para tentar persuadir outros. Ele vai tentar matar, prender as pessoas. Quando ele não consegue, ele vai matar. E aí, por isso, o texto diz assim, eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para serem tentados. Essa tentação está aqui. Se você aceitar a marca da besta, você vai ser solto. Você vai poder voltar para a sua vida normalmente. Sabe essa coisa que a gente olha e diz, pô, não parece teoria da conspiração? Não, isso aqui parece Bíblia, irmãos. É profecia isso aqui. E o texto diz assim, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. A gente já falou sobre isso, conexão com as festas, né? Aí ele vai dizer assim, seja fiel até a... Por que ele está falando seja fiel até a morte se as pessoas só estão sendo presas? Não, ele está dizendo seja fiel até a morte porque depois da prisão vem o quê? muitas pessoas irão ao extremo de serem mortas por causa da fé. Tanto que tem uma passagem em Apocalipse, eu não recordo agora, onde ele vai dizer assim, que muitos serão decapitados. Ele diz assim, e é assim que se dará, se provará a fidelidade dos santos, na palavra de Deus e no testemunho do nome de Jesus. É dessa forma que darão prova da sua fidelidade a Deus ao extremo da morte. Eu acho que aí entra aquela ideia de onde surge a galeria da fé. Pessoas que foram fiéis a Deus até a morte, aguardando as promessas futuras, visualizando as coisas que ainda viriam pela frente. Entende? Então, o texto está mostrando muitas pessoas serão perseguidas e mortas, mas a promessa é, ele disse, eu sou aquele que estive morto e ressuscitei. O que ele promete para esses que ele está dizendo? Seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da... Perceberam? Deus estava falando para essa porção, para essa primeira igreja que simboliza uma das duas testemunhas. Ele está dizendo assim, muitos de vocês que são fiéis, que são irrepreensíveis, vão passar por tribulação por causa do meu nome, vão passar por pobreza, tempo de escassez, mas não se preocupa, confie em mim porque eu tenho um lugar preparado para sustentar. Como? Não sei, Deus sabe, Deus vai sustentar. Eu creio que a gente vai ver coisas maiores no tempo do fim. Se a gente acha que era... É maravilhoso a gente falar do que a Bíblia já fala, isso aí era a mostra. É aquilo que a gente chama de sombra. Se a sombra já é bonita, imagina o que é a realidade do que Deus vai fazer com os santos. Na grande tribulação. Mas... É tribulação, irmãos. Não vá enfeitando o negócio de baixo para não perverter também a mensagem. Não enfeita demais. Mas a questão é, quando a gente olha para essa igreja, ele vai falar sobre isso. Só que, olha que interessante, essa igreja, a Bíblia vai dizer assim, que eles participam da primeira ressurreição. E você começa a perceber que a promessa lá em Apocalipse 20 é aqueles que não adoraram a imagem da besta, primeira ressurreição, aqueles que não adoraram a imagem, não colocaram na sua marca, ele diz assim, estes participam da primeira... Você percebe que aquilo que eu falei para vocês lá no início, aquela mensagem de um arrebatamento secreto, a igreja não está aqui, quando você começa a ver tudo isso, já se... o vento levou, não tem mais essas bases para sustentar essas coisas. Então você vê assim, a Bíblia falando, essa igreja, ela vai receber a coroa da vida, ela vai ressuscitar, eles participam da primeira ressurreição no final, depois que passou a marca da besta, depois que passou a imagem, depois que passou tudo isso. E por isso que eu disse, duas testemunhas, sete igrejas, marca da besta, está tudo conectado, irmãos. Só que, olha ali, para a gente ir para a próxima então, para a gente terminar. Isso é lorota, terminar nada, a gente vai até amanhã. Não, olha só, brincando, mas... a próxima igreja, que é Filadélfia, qual que é a mensagem agora para a próxima igreja? Ele está dizendo o seguinte para a próxima igreja, Filadélfia. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de... Davi. Aquele que abre e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele diz... Tá, vamos parar por aí. Ou ele diz, eu vou dizer daqui a pouco. Irmãos, aonde que aparece a chave de Davi? Vocês já viram isso? Existe um lugar nos profetas. Eu canso de repetir. Existe nos profetas. Existe na lei, no salmo, nos profetas. Por isso que a gente sempre diz, a gente tenta incutir isso na mente das pessoas. Para interpretar o Apocalipse, você precisa conhecer toda a Bíblia. Você precisa estudar tudo, e não apenas algumas porções isoladas. quando você vai lá para Isaías... Isaías 22. Isso. Isaías 22. Você vê que Deus está falando sobre isso. Por meio do profeta Isaías. Deus estava dizendo... Ele vai usar a figura de um mordomo mal e de alguém bom que vai ser colocado no lugar. Que eles têm por nome. Eu não vou ler aqui porque... Tempo, né? Tem ali Sébida, que era um mordomo mal, e tem Eliakim. Segundo Israel, significa? Deus levanta. Entenderam? Você vê que Deus está derrubando o velho reino, o governo, que é Sébida, um mordomo mal, e Deus vai levantar agora Eliakim. Nós estamos aqui a figura do anticristo e do próprio Cristo, o Filho de Deus, que vai estar assumindo o reino de Deus. e ele vai dizer para Eliakim assim, olha que interessante, ele vai dizer assim, Isaías 22, último versículo, 21, ele vai dizer assim, e eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E ele diz assim, ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém? Não é as mesmas palavras que estão ali na igreja? Ele não está prometendo para a igreja. Gente, seja fiel. Ele diz assim, porque vocês vão ver Eliakim, vocês vão ver o próprio Cristo vindo e ele tem a chave de Davi. Ele vai ter essa porta aberta que ninguém vai fechar. Entende? Só que, irmãos, esse texto é muito mais revelador do que eu estou falando para vocês agora. Se vocês lerem ele desde o princípio, você vê que Deus, antes de fazer essa promessa, de dar o domínio a Eliakim, domínio que não passará, uma chave de Davi, que tem o poder, ele vai falar uma coisa. Ele vai dizer assim, nesse mesmo texto, só que mais para cima. Ele vai dizer assim, no versículo 12, o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia. Sempre que você vê naquele dia, liga o alerta, porque está falando o tempo do fim também. O Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar, para prantear, para raspar a cabeça, para singir com silício. Deus está dizendo assim, eu estou chamando o povo ao arrependimento, para se vestir como as duas testemunhas de pano de saco, para se arrepender dos seus maus caminhos, para se voltar ao Senhor. E o povo, será que está atendendo? Não. Olha o que o povo faz. O texto diz assim, Deus chamou o povo ao arrependimento, mas no versículo 13 diz, porém, eis que, aqui, gozo e alegria. O povo dizendo, né, que eles iam se alegrar. Matem-se bois, degolem-se ovelhas. Olha as expressões, come-se carne. Come-se. Onde que fala de comprar e vender ou de comer? Antes da chave de Davi. Marca da besta. Ele está dizendo assim, come-se carne, bebe-se vinho. E disse, comamos e bebamos, porque amanhã moreremos. Né? Aí Deus vai dizer assim, mas o Senhor dos Exércitos revelou aos seus ouvidos dizendo, certamente esta maldade não será espiada até que morais. Isso, talvez você não conecte, mas Deus está falando nas entrelinhas sobre a marca da besta. Ele está dizendo, aquele que coloca a marca na besta para poder continuar comendo e bebendo, comprando e vendendo, Deus está dizendo aqui, essa maldade não será espiada. Lá em Apocalipse diz que aquele que botar a marca da besta arderá no fogo e no... Perceberam? Deus está falando a mesma coisa, porém num contexto diferente. Deus está dizendo aqui, as pessoas dizendo, vamos comer, vamos beber, vamos fazer festa, ele diz, porque amanhã moreremos. Paulo não usa isso quando ele fala lá da ressurreição no capítulo 15, ele diz, que se a gente passou por... Ele diz, se não existe ressurreição, porque amanhã moreremos. perceberam que Deus criou uma tríade de conexão aqui. Deus usou Apocalipse, Deus usou Isaías, e Deus está usando Paulo na ressurreição, porque Deus estava querendo deixar uma mensagem única nessas três passagens. Deus estava querendo dizer que aquele que for fiel a ele, que não se preocupar com comida e bebida, com marca da besta, com essas coisas que vai estar sendo oferecidas, ele diz, mesmo que mora, Paulo fala, haverá uma ressurreição. Essa é a mensagem por trás disso, haverá uma ressurreição. Quando que ela vai acontecer? Quando vier o Eliakim, aquele que Deus levanta, ou seja, o próprio Cristo. Quando ele vem, acontece a primeira ressurreição. Deus estava deixando tudo isso na mensagem das duas testemunhas. E olha só que interessante, então, poderia ler todo esse texto, mas a minha ideia é mais o texto das duas testemunhas mesmo. O texto das duas testemunhas em Apocalipse 3 continua dizendo, conheço as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Isaías, né? Ele diz assim, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes ao meu nome. Por que ele fala de pouca força? Irmãos, porque depois das duas testemunhas profetizarem com poder durante 1260 dias, o tempo de perseguição é um tempo de, que a Bíblia chama de grande aflição. Se ela diz que é grande aflição e ainda Deus destaca isso dizendo que é um tempo como nunca houve e nunca haverá, significa que é algo que vai muito além do que a gente tem a capacidade de tentar explicar nos dias de hoje. Quando ele diz que as pessoas têm poucas forças, está dizendo assim, agora é pernas para quem te quer. Descobre a plaquinha onde é a direção do deserto e vai, né? Deus... É isso. A gente tem uma série de listas ali. A gente pode pegar, por exemplo, a Inquisição da Igreja Católica. Você pode pegar o Holocausto por meio de Hitler. Você pode pegar os diversos massacres da história. A Bíblia está falando que a grande tribulação é algo que não se compara, nunca houve. É uma aflição que nunca houve e nem haverá. Então, Deus estava falando tudo isso por meio das duas testemunhas. Mas quando ele diz sobre essa porta aberta, olha o que ele vai dizer para essa igreja. Essa igreja figura muito Elias, né? A outra estava sendo morta, essa vai permanecer com vida até o final. Olha o que ele vai dizer assim, ele diz, versículo 9, Eis que eu farei aos que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas que mentem. Eis que farei que venham, adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Quando que isso vai acontecer? Na ressurreição. Sabe aquelas pessoas que ficaram para trás? Eu fico imaginando a ressurreição. As nações, incluindo aqueles que se dizem sinagoga, os que literalmente foram deixados para trás, mas no final da grande tribulação, chegando diante do Senhor e tendo que reconhecer, poxa, esse é o povo que Deus amou. Sabe? Esses são aqueles que Deus ama, sabe? Eles literalmente eram a sinagoga do Deus vivo enquanto a gente aqui se achava a sinagoga de Deus. Tá? Aqueles que se dizem judeus. E aqui eu não estou fazendo nenhum desprezo, porque a Bíblia mostra que a igreja ela é composta de judeu e gentil. Eu não quero que isso caracterize uma mensagem antissemítica, né? Do tipo, ah, Deus... Não, 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 não é isso. Mas é que existe um povo, muitas vezes, da carne, com uma mensagem carnal, né? E essa mensagem é que ela está encaixada aqui nesse texto. Tá? Mas a questão é, olha só o que o texto vai dizer para nós. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, né? A pexita vai dizer durante, né? Para quem vai usar o argumento que da hora significa tirar para fora, né? A pexita diz durante a grande tribulação. Irmãos, não foi assim lá no Egito? Cai a sétima a sétima praga. O que que era? Saraivada de pedra, que isso está lá na sétima taça. A Bíblia diz assim, Cai-sarevada, Deus não tirou o povo do Egito, eles estavam lá em Gózim, mas Deus preservou durante a hora. Entendeu? Então o texto diz assim, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar todos os habitantes da terra. A pergunta que eu faço é, que tentação é essa, irmãos, que a Bíblia está falando? Quem pode dar um palpite aqui? Oi? Operação do Eiro, Grande Tribulação, mas isso está no título do que eu falei para vocês hoje. Duas testemunhas, sete igrejas e o quê? Marca da besta. A marca da besta é a maior tentação que vai vir. É a mais forte. É a mais forte. Essa é a hora da tentação. Essa é a grande questão. Quando a gente fala da hora da tentação que Deus estava alertando aqui, a hora da tentação é a marca da besta. A marca da besta. As pessoas serão tentadas a pôr para poder sobreviver. Mas aí entra muitas coisas que Jesus falou e que nós não percebemos. Está ali. Nós é que não percebemos. Jesus não disse assim, aquele que tentar salvar a sua vida, a pessoa que botou a marca, ela está fazendo o quê? Está tentando sobreviver, salvar a sua vida. Mas perderá. Ele diz, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse salvará. Por quê? Promessa de ressurreição, de arebatamento. Vocês percebem que a questão não é a lógica do mundo, mas é a lógica da palavra de Deus. Entende, irmãos? Então, a gente poderia citar aqui muitos textos, mas a questão principal aqui é, Deus está dizendo para aquele que é fiel, para aquele que faz parte das duas testemunhas, para aqueles que são fiéis à palavra. Ele está dizendo assim, que Deus, que Jesus, ele recebeu a chave de Davi. Ele tem uma porta aberta. Ele diz assim, eu te guardarei da hora da tentação. Deus prometeu aquele que confia nele para que será guardado. E é isso que nós temos que se apegar. E lembrem aqui, irmãos, porque o que aconteceu na entrada da terra não pode voltar. e eu creio que não vai acontecer de novo. Naquele tempo, quando eles estavam para entrar na terra prometida e eles enviaram doze espias, dez não confiaram na palavra de Deus. Apenas dois, olha aqui, duas testemunhas, perceberam? Apenas dois confiaram na palavra de Deus. Olharam para os gigantes e disseram assim, mas Deus disse, Deus disse que nos daria a terra. Aqui, Deus disse que nos guardaria da hora da tentação. A questão é a confiança a Deus. Quando Deus fala lá em Hebreus, se eu não me engano, Ele fala daqueles que pereceram no deserto depois de ter sido tirado no Egito, Ele vai falar que foi por causa da incredulidade, porque não confiaram em Deus, por causa da dura serviço. Sabe, muitas pessoas vão perecer por causa disso. Eu sempre digo, isso é para todo mundo, não escolhe gênero, não escolhe cor, não escolhe classe social, fala de pequeno, de grande, de servo, de livre, de escravo, de general, não importa. A gente fala disso, mas uma coisa a gente tem que, eu sempre falo, eu falei esses dias, eu estava contando para a minha filha, eu não sei se eu contei isso no canal, eu não conto muito, mas esses dias eu estava falando para a minha filha, botei ela para dormir, aí eu comecei a contar uma historinha para ela antes dela dormir, filha, sabia que Jesus vai voltar? Ele vem resplandecente, montado num cavalo branco, com olhos como chama de fogo, comecei a ilustrar toda aquela história de forma bem bonitinha, bem mimosinha, menininha de oito anos de idade, daqui a pouco eu me empolguei, comecei a pregar para ela, e eu comecei a dizer, mas filha, você tem que estar atenta, porque antes da vinda de Jesus vai haver uma grande tribulação, eu disse, vai haver um homem mau, vai vir um inimigo, eu falo inimigo, vai vir um inimigo, e eu disse assim, ele vai tentar matar muitos, ele vai fazer as pessoas negarem, e eu disse, olha filha, você não pode negar Jesus, estava ensinando, sabe, a Bíblia fala, fala para o teu filho, de dia, de noite, e eu ensinando para ela, eu disse, filha, se acontecer nos nossos dias, você não pode negar Jesus, eu disse, se eles vierem, a Bíblia diz que eles vão tentar matar com a faca, esse degolado, eu disse, se eles vierem e disserem para o pai, nega, eu disse, eu comecei, olha a cabeça, começou viajada, eu disse, se eles disserem para o pai, nega, eu vou dizer assim, eu não nego, e eu disse, se disserem para ti, filha, tu tem que dizer a mesma coisa, eu não nego, daqui a pouco ela me cutuca, assim, eu empolgado, pregando, falando para ela, ela me cutuca, pai, pai, eu estou com medo, eu estou tremendo, eu sei, irmãs, eu conto isso para vocês, porque é baseado em fatos reais, isso aconteceu, mas o que eu quero dizer para vocês é, que a gente precisa falar sobre isso, porque essa é a realidade, mas a gente precisa também confiar nas promessas de Deus, entendendo que Deus prometeu que ele guardaria aqueles que forem fiéis, então falei sobre a chave de Davi, falei sobre todas essas questões, o que eu quero fazer agora nesse momento, é finalizar, finalizar a mensagem, porque eu quero dizer para vocês o seguinte, se os irmãos quiserem se colocar de pé, agora a gente vai para a reta final, aquela meia horinha que eu falei para vocês primeiro, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a palavra de Deus, ela tem uma mensagem para o tempo do fim, essa mensagem, ela não exclui o povo de Deus, como muitas pessoas ensinam, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, porque eu vou dizer para vocês, eu já fui pré-tribulacionista, e quando eu era, eu não era uma pessoa má-intencionada, ou era um monstro de sete cabeças, um falso profeta, um herege, não, eu era um cristão sincero, que ouvia, e eu replicava aquelas coisas, entenderam? Mas, um dia o Senhor falou comigo, e o Senhor começou a falar comigo, e ele começou a dizer assim, para de ler os livros, e começa a ler a Bíblia, e não que livro seja ruim, existem muitos livros bons, os próprios vídeos que a gente faz, é como se fosse um conteúdo de um livro, só que gravado, então, não é pecado você ouvir outro, ou tentar buscar informações com outros, mas o que Deus estava ministrando, para mim naquele tempo era, eu precisava ler mais a Bíblia, mais a Bíblia, porque ele queria falar comigo, a palavra de Deus diz assim, que a unção que está sobre você, João fala, ela te ensinará todas as coisas, irmãos, a gente precisa conhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer, a palavra de Deus diz que as dez virgens, ela diz que as que permaneceram até o final, são aquelas que tinham azeite, e a Bíblia diz assim, a lâmpada para os teus pés, é a tua? O que é lâmpada? O que é o azeite sobre a lâmpada? Está falando do Espírito Santo? Sim, e está falando também da palavra, ter a palavra em abundância, porque quem não conhece a palavra nesse tempo, são as pessoas que vão ter lamparinas apagadas, que vão correr de um lado para o outro, tentando comprar, num período que já não se vende mais, em que possivelmente, é o período que as duas testemunhas, já não estarão mais profetizando, porque terminaram os dias da sua profecia. Entenderam? Então, o que nós precisamos entender nesse momento? A palavra de Deus mostra, em primeiro lugar, que a igreja estará aqui. Ela diz, quando as duas testemunhas, que são dois castiçais, são duas porções da igreja, Jesus diz, sete castiçais são sete igrejas, duas são duas porções. Quando elas terminarem, Ele diz, Deus vai permitir que Satanás faça essas coisas. É uma permissão de Deus. Talvez muitas pessoas possam se questionar, poxa, mas isso não torna Deus mal? Não. Deus está provando aqueles que realmente são fiéis. Isso não torna o nosso Deus um Deus, nossa, alguém que deixa a sua igreja sofrer, a sua noiva ser flagelada? Não é isso que muitas pessoas vão dizer? Não, irmãos. Você pode estudar a história, você vai ver que a igreja primitiva, os apóstolos, que também eram parte da noiva do Cordeiro, e que estarão no dia das bodas, foram perseguidos e mortos. Dos doze, a Bíblia vai dizer que um, um, permaneceu vivo, e não foi por falta de tentativa, porque até num caldeirão quente lançaram o cara. Não foi por falta de tentativa. Mas não conseguindo matar, exilaram o cara numa ilha, prenderam. Mas você vai ver o quê? Que toda a igreja, a história é, passaram por tribulações. Paulo passou por tribulações, mas a bendita esperança da igreja, a bendita esperança que a Bíblia fala, era o quê? Mesmo que a gente mora, que a gente seja fiel, isso nos leve à morte. Ele diz, Deus tem reservado para nós a coroa da vida. Então o que eu quero dizer para vocês é, irmãos, eu acredito que a vinda do Senhor está muito próxima. E eu vou falar para vocês o seguinte, isso é uma coisa que eu não pretendo trazer no canal, porque existem muitas pessoas que vão usar isso, ou pegar trechos. Eu já tenho pessoas que hoje em dia pegam trechos dos meus vídeos para refutar, para discutir, só que pegam um trechinho, não olham todo o conteúdo. Eu não vou trazer isso no canal, mas não vou marcar data também, porque vocês entendem, não é uma questão de marcar data. A palavra de Deus diz, ninguém sabe o dia e a hora. Por outro lado, ela mostra que o povo de Deus reconheceria os tempos e as estações. Mas eu quero trazer isso, eu vou abordar lá no curso, vai ser talvez o módulo do mês que vem, a gente vai começar a mostrar como muita gente, muita gente mesmo, não percebe o tempo em que a gente está vivendo. Assim como o povo da primeira aliança não reconheceu o dia da sua visitação na primeira aliança, muitos do povo da segunda aliança também hoje estão dormindo e não percebem o dia da visitação, como esse dia da segunda vinda está muito próximo. Eu acredito, irmãos, e aqui eu não estou marcando data, embora eu vou apresentar muitos argumentos bíblicos lá no próximo módulo do curso, que a vinda do Senhor é para a nossa geração. Sem marcar data, eu estou dizendo, a vinda do Senhor é para a nossa geração. E é muito possível que Deus esteja nos dando essas revelações para que a gente entenda que Ele quer nos levantar como testemunhas para esse tempo. Que possivelmente a gente ainda não viu a marca da besta, mas a gente está próximo dessa marca que vai surgir. E que a gente precisa conhecer as características, conhecer as coisas que a palavra de Deus diz. Sabe, essa semana eu falei para um menino que eu estou tentando ensinar lá no canal para editar vídeos. Eu falei para ele o seguinte, eu disse para ele, hoje eu estou vivendo pela fé, eu digo para os irmãos, né? Eu vivo pela fé. No final do ano eu saí do meu emprego porque no meu coração eu entendo o senso de urgência para os últimos dias. E eu tenho vivido pela providência de Deus. Não tenho salário, não tenho providência, eu vivo daquilo que Deus dá. E essa semana eu contratei um menino explicando para ele, eu vivo pela fé. E eu creio que assim como Deus me providência, Deus vai prover para ti também. E eu não sei se ele é maluco ou o quê, mas ele aceitou, ele topou. E ele aceitou, ele disse, tudo bem, vamos viver da fé, vamos viver daquilo que Deus te prover. E ele começou a aprender a editar os vídeos para mim. E o que eu estava mostrando para ele, eu disse assim, nós estamos vivendo numa janela de Deus, onde Deus disse o seguinte por meio do profeta Daniel. Para Daniel, Deus revelou o Apocalipse. Vocês veem, Daniel está revelado o Apocalipse ali. É o Apocalipse do Velho Testamento. Falei isso lá no curso, não sei se eu falei no canal, acho que sim. Se você contar os livros da Bíblia, você vai ver que Apocalipse é o 27º do Novo Testamento. Daniel é o 27º do... Perceberam? Do Velho. É o Apocalipse do Velho Testamento. Mas o que Deus estava mostrando? Deus disse para Daniel, sela isso, porque não é para os teus dias. Daniel, muitas coisas a gente pensa que Daniel entendeu, mas Daniel diz, eu não entendi, gente. Daniel mesmo diz na leitura do livro, eu não entendi muita coisa. E Deus diz, sela porque não é para os teus dias. Tu vai morrer, nos últimos dias tu vai te levantar, tu vai receber a tua recompensa também, mas não é para os teus dias. Aí Daniel fala uma coisa, Daniel escreve, que Deus mandou dizer assim, sela esse livro porque não é para os teus dias. Ele diz, muitos correrão de uma parte para a outra e no fim dos dias, o conhecimento, a ciência se multiplicaria. As pessoas hoje em dia traduzem dizendo assim, olha, Deus está falando que a tecnologia se multiplicaria. Mas pera lá, o livro todo está falando de tecnologia? Não, o livro estava falando de profecias. Deus estava dizendo, nos últimos dias, as pessoas viverão um tempo em que o conhecimento das profecias vai se multiplicar. É como se todo mundo tenha a Bíblia, não é verdade? Deus deixou a Bíblia para todo mundo, ela já está revelada. Mas você concorda comigo que mesmo sendo revelada, tem muita coisa que está oculta aos nossos olhos? Entenderam? É como Deus dizia para o povo da Velha Aliança, vocês veem, mas não enxergam. Vocês ouvem, mas não conseguem entender o que ouvem. Ainda tem profecias nos nossos dias que Deus já deixou revelada, mas não estão reveladas. Ainda não está aberto. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que eu digo para vocês assim, que é um tempo de urgência. É um tempo também, além de ser um tempo de urgência, eu digo que é um tempo que a gente tem uma janela de Deus. Que a palavra de si, se o tempo está chegando no fim, a gente tem promessas de que Deus também vai abrir o conhecimento, a ciência, o conhecimento dessas profecias vão começar a ser revelados. Essa semana, irmãos, teve um dia, eu passei por muitas, vamos dizer assim, pequenas tribulações essa semana. Com meu pai, com a minha família, com o meu cunhado, coisas que aconteceram com ele, com eles, não comigo. Falei para o Israel, essa mensagem, eu queria ter preparado durante a semana, não consegui. Pouco antes de eu vir para cá, eu preparei essa mensagem porque eu não tive tempo essa semana, mas Deus vinha ministrando no meu coração. Mas o que eu quero dizer para vocês é, a gente tem vivido esse tempo de Deus. Assim como tem coisas para vir, nós temos um tempo para viver agora. Eu escolhi viver para a fé, vivo da providência de Deus, aquilo que Deus provê. Mas eu digo para vocês assim, nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus ela vai ser revelada. E assim, Deus quer nos usar. Deus quer nos treinar agora. Sabe que quando a gente fala de duas testemunhas, Deus não vai levantar duas testemunhas, pô, chegou no dia de começar os sete anos, vamos ver quem eu coloco o poder aí. Não. Deus vai pegar um povo que já está irrepreensível. Deus vai pegar um povo que ele já está treinando, que são pessoas que estão começando a aprender, a confiar nele, a viver por ele. Tem uma mensagem, acho que do Luciano Subirau. Tem um louvor. Eu ouvi um louvor essa semana. Não sei quem inspirou quem ali. Mas o louvor diz assim, até que nada mais importe. Até que nada mais nesse mundo importe. Ao ponto de você dizer assim, nada nesse mundo me importe. Ao ponto de eu dizer assim, eu vou botar a marca. Sabe, eu prefiro morrer de fome. Mas porque nada nesse mundo me importa. não estão mais aqui, entendeu? O meu viver, aí eu acho que a gente alcança aquilo que Paulo diz. Para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Entendeu? Eu acho que aí a gente chega nesse momento, entende? Então, irmãos, eu espero que essa mensagem tenha edificado vocês, ela tenha servido pelo menos para acrescentar alguma coisa ao que os irmãos já têm de revelação da palavra de Deus. Que Deus seja sobre todos nós. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês. Amém.